Muita coisa mudou desde o último torneio de Mortal Kombat. As forças das trevas do Outworld começaram a invadir o Reino da Terra. Esses ataques estão enfraquecendo a estrutura dimensional da Terra, possibilitando não só a entrada no Reino da Terra dos que vivem em Outworld, como guerreiros dos outros mundos. Somente os guerreiros mais qualificados vão encarar este desafio. Yulke. Princesa Kitana. Sub-Zero. Shaxx. Sonya Blade. Mighty Wolf. Kiba. Kurt Strike. Guiados com um propósito e determinados pela honra, estes são os defensores da Terra. Numa distribuição Flash Star. Ressurreição. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Está tudo preparado? Oráculo. Sim, Imperador. É uma fórmula antiga, conhecida apenas pelos Oráculos das Trevas. Excelente. Então vamos começar. A ressurreição está completa. Shang Tsung, vive novamente. Você me ressuscitou para fazer isso? Você falhou. Sua derrota no Mortal Kombat me custou o reino da Terra. Eu paguei com a vida pelos meus erros. Por anos, ninguém passou pela maldição que eu passei. Por anos, minha alma ficou presa e sendo torturada no inferno. Lembre-se de uma coisa. Se falhar comigo novamente, passará a eternidade lá. Mas estou disposto a lhe dar uma última chance para provar que tem valor. Tenho em minhas mãos uma força fabulosa que vai me dar o poder absoluto. E também reduzir Hayden não mero mortal. Contém-me a esfera. Este é só um pouquinho da força da esfera. Que é infinita. Quem possuir a esfera terá o controle dos elementos do reino da Terra. Fogo, vento, água, terra. E isso inclui os poderes de Hayden. Realmente extraordinário. Mas o que isso tem a ver comigo? Nós ficamos sabendo que quanto mais inato for o mal do proprietário, mais intenso é o poder da esfera. Poucos são tão maléficos quanto você já te sou. Verdade. Então, me diga qual o seu plano? Primeiro, eu mandarei guerreiros para o reino da Terra para iludir os subordinados de Hayden. Depois, você irá surpreendê-los com o poder da esfera. Vai ser uma linda surpresa. Hayden não terá escolha e vai aparecer para defender seus mortais patéticos. Mas a esfera irá sugar os poderes do deus do trovão. Isso é verdade. Uma vez com Hayden e seus subalternos fora do caminho, você retorna para o Outworld com as notícias. Depois, mandarei um poderoso exército para conquistar o reino da Terra. Eu estou honrado em seguir seus comandos, grande imperador. Se você falhar novamente, será banido para o Váguo. Para sempre. É com prazer que aceito a chance de me vingar de Raiden e seus subalternos. Depois deles, vou destruir o imperador Shaoghan. Então, eu vou governar Outworld e o reino da Terra. E aí, Raiden? Cuidado para não molhar o pezinho enquanto a gente está trabalhando, viu? O que você acha de engolir essa ferramenta? Vai tentando, ô boneca! E aí, você está legal? Não parece muito bem. O Jacques tem razão. Sente alguma coisa, Raiden? Eu estou bem. Voltem ao trabalho. Você não me engana, grandão. Está escondendo alguma coisa. Chega de descanso. Quero todos na sala principal. O que foi? Não ouvimos o sinal de alerta de combate. É porque não tem fenda. Mas existe uma irregularidade. Não é na estrutura dimensional da Terra. É num padrão natural. E o que isso quer dizer? Vou explicar melhor. Estão havendo terríveis desastres ambientais por todo o meio da Terra. Terremotos violentos, inundações em desertos, tornados, furacões e outras coisas. Isso é inacreditável. Mas isso não tem nada a ver com o efeito estômico. Alguém está mexendo com a Mãe Natureza e criando todo esse caos. De alguma forma, esse fenômeno tem ligação para você, não é? Fala, eu não estou desafiando você. Eu estou preocupado mesmo. Tem alguma coisa interferindo nos meus poderes? Alerta de combate. Temos uma fenda. Esperem um pouco. Eu não vou. Eu não estou me sentindo bem. Porque vocês não deixam o Jack. E assim que eu me sentir melhor, eu me junto a vocês. Você vai ficar bem? É, é, é. Talvez não seja nada. Eu dou cobertura na base. Eu vou no lugar do Jacks. Vamos, Kima. Vamos, se empresta. Vamos. Vamos nessa, pessoal. Vamos. Agora pode falar. O que está acontecendo? Seja o que for que estiver mexendo com os elementos padrões, também está me afetando. Meus poderes estão bem estranhos. Defina estranho para mim. Parece que eu estou perdendo os meus poderes. Satisfeito? Ei, eu estou do seu lado. Mas como é que vamos lidar com isso? Olha, eu já fiquei sem poder. Como sabe, em Outworld eu não tenho poderes. Mas na Terra, é justamente onde eu sou mais poderoso. Alguma coisa está interferindo muito na natureza. Quer dizer que você pode se tornar um mortal como todos nós? Desculpa aí, eu lamento. Raiden, você está com um grande problema. Vamos voltar. Com honra. Vamos nessa. Vamos, Kiba. Hora do combate. Agora, Kiba. Força, Fatal. Muito bem, Celão. Nos encontramos de novo. Pela última vez. Chang-Sung? Não pode ser. Ele está... Morto? Como pode ver, o Imperador me ressuscitou. E esperei muito tempo para ter a chance de me vingar de você, Liu Kang. Eu estou pronto para o desafio. Já venci você no Mortal Kombat. E com certeza poderia vencê-lo agora. Desta vez, você não vai ganhar. Agora, corram, fracotes. Corram do novo mestre do seu rei. Omals. Omalte. Omalte. O magari é que falasse a Omalte.